o estúdio que ele já não amasse ele ou professor falei Brasil o homem aí Brasil e aí viu geniuzes os gênios malvados vem de nicho espelã um a sério Brasília está de volta e todos que utilizaram o cupom aço no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer uma faca d'água sombrias com mais três acaso nenhum Revolution mais de mil reais de prêmio para você terão enviados para quatro usuários diferentes com a arte utilize o cupom no sesgo.net e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo e 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 aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você parar para pensar, né Existe esse Dois E aí Saúde mental Mano Pô, o Brizzi tomou uma decisão Corretíssima, velho Eu já tinha pedido Para dar um tempo desse time Ó, ó, já vi Relacionamento abusivo muito mais Saudável do que jogar com o Porra, sem maldade mesmo, cara Porra, o Brizzi e o Cerque estão carregando Um rolê nesse time aí, já faz uma cota E eu aviso, cara Esse, pô, esses dois aí, o Cerque e o Brizzi O próximo vai ser o Cerque nesse rolê aí, velho Não é? Parece que eu estou alastrando, mas o Cerque E o Brizzi nesse rolê aí da EG, velho Porra, velho Vai ter que fazer um revezamento entre os dois, velho Olê 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 Olô Olê 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 certos Olê Olê E Olê que beleza já pegou a info o Fallen vai girar, vai girar pra base 6x1 um belo round aí pra gente ter um pouquinho de sorte com os que trazer ó, presente ó o Fallen na flecha do Fallen, sem a flecha do Fallen nada disso seria possível nossa, os cara vai guardar não, vai, não ó ó, hoje não cara, hoje não vai guardar vai guardar lá, vai ter que guardar 10 segundos, 10 segundos 7 de HP, 7x1 olê ó a movimentação ó, olê inimigos da alegria, cara colocação honesta cai o obo já vai mais um ver se o Elige tá matando mesmo, ele tá já vai que aí o Eligeão, hein aí o Eligeão e aí o Depth, ó ó, ó o Breezy ele merecia um timing, né Breezy eles mereciam um timing, né velho ah, dá risada o Breezy ele merecia mano, tipo assim a EG, ela jogou de TR ela tentou um round punir um erro da Liquid, velho ela não como é que a gente tá em 2021 e ela não tentou punir um erro saca? ela não tentou fazer nem a Liquid errar ah, todos querem ganhar porra, cara esse jogo esse jogo, pô não é ó, tem, ó a EG ganha a EG ganha você é 5, velho um jogo morno, velho um jogo morno aqui, velho não existe um mundo que a Liquid perca não existe um mundo que a EG ganha então o espado o espado o espado o espado o espado ah mas eu te avisei não é um e assim o professor nem tá jogando tanto, né o professor tá de novo naquela situação de tá brigando pra matar os 10, velho mas tá positivo o que é bom, né beleza falou matou os 10 tá aí caiu o elixão vamos com calma vamos com calma hoje é sexta-feira, né nossa senhora o 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 Ó, presente Falou, ó, falem, começou Começou Aqui é Map Point já, né? Eu falei que antes das 16 e 15 Isso aqui já acabou São 15 e 11 Não vai dar nem pra Pro senhor acender nada, cara Quem tava esperando aí Que ia ser uma tarde Ah, pô, né? Aí, ó, aqui acabou 16 a 6 16 a 6 Tá com o jogo feio Vambora Vamos dar uma analisada EG 0 Liquid 0 Vamos dar uma analisada 2x2 Beleza, hein, ovo Cortado Aí, ó Jogando 2x1 Já foi E aí sobrou pro homem Sobrou pra ele Sobrou pra ele Lá vem Tá calmo Faltou bala 1x0 Mais um eco 10G Aqui eu falei 16 e 15 Tão tentando derrubar o professor Passaram a mão nele de novo Aí, ó Tão passando a mão nele Todo round, cara Mais uma kill Que roubaram dele 3x0 Hum, ó o Fallen, ó Ó, ó o Fallen Que isso, professor Calma, professor Calma Já botou os meninos pra guardar Já botou os meninos pra guardar 4x2 Olha Já botou os meninos pra guardar, cara Já botou os meninos pra guardar Ó o ovo, hein O dono da rampa Nada A rampa é nossa Rampa é nossa Elige saiu com 2 de HP Green Na fly E o que? Elige Relântico E o que? O que? Louquinho Peps Matou o Elige Ainda se reposicionou pro Bomb Fez o barulho girando na fly Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Ele fez o barulho girando Tirou um bocadinho de dano Mas não Olha aí, ó Ó, que kill fácil, hein, mano? Killzinha fácil, hein? É, não vai ter muito como contestar. O Espelan chegando por trás. Ó, já foi. Já chegou e já voltou. 6x2. Cedo pra dizer que já foi. Eles não tiveram nem oportunidade. Porra, só teve rush, cara. Só teve tática de marceneiro. Só teve tática de all night. No all night rolava essas táticas, não é? Era só... Era só... Era... Era só tática grosseira, né? No all night era só tática grossa. Olha o Fallen aí presente. 7x2. Através de cálculos matemáticos, durante o round aparece ali, pô, a chance um bote, um bote mamador calcula, né? Não, que isso, micho. Eu te elogiei dois rounds atrás, micho. Ó, vai aparecendo a probabilidade. Ó, agora, a chance do CERC ganhar. E você tá falando que eu sou lunático. E falando que eu tenho que estudar. É duro. 10x2. Deitando HE, ó. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Porra, o CERC deve tá, cara. 5x7. Ó o Debs, cara. A régua do Debs nesse mapa aqui, ela... Ela quebrou, velho. A régua, a régua moral do Debs, ó. Ó lá, lá vem. Lá vem. 11x3. Liquid Pidge, a Counter Strike. O próximo Major, ele vai vir do IEM Fall. E aí, o próximo IEM Fall, tem MIBR, Sharks, e vai vir mais dois times. Esses dois times, estão agora saindo dos jogos que é... Nada mais, nada menos, que na Gaules TV, que eu tô passando o link, tá rolando Imperial e Bravos. Imperial e Bravos. Quem quiser acompanhar. E lembra que eu falei pra vocês que ontem e tal, a gente tava desenrolando os direitos de transmissão pra galera da tribo, pá, desses qualificatórios da SL? No Garotinho TV, na Betoneira, tá rolando um Paquetá e a Van Liberta. Então, ó, Paquetá e a Van Liberta, cara, é um jogo foda esse daí, velho. É o sonho da rapaziada, ainda dá pra rapaziada colar no Major, né? Então, na Betoneira, no Garotinho TV. Cara, aí, é aquilo que eu falei, ó. Iria com só... Tá, ó. É aqui, ó. Nossa, aqui virou... Opa! Tá na mão do Mitchell. Mitchell, deu Mitchell. Ué, 13x3, 13... Ó lá, ó lá, ó lá, 1 por 100. Eu ainda ia estar tranquilão, velho. Se tivesse 14x7 pra EG nessa altura do campeonato, eu ia ainda estar com as minhas dúvidas, velho. Ó lá, ó, ó o Fallen, ó o Fallen. Calma lá, porra, olha aí, ó. Calma lá, porra, olha aí, ó. Que isso? Cannon da avenida. P Polize a próxima. Não vou... Não vou... Não tô caindo, não vou ficar incomodando o Fallen depois de treino. Cara, porra, cara, tá de sacanagem. Mas daqui a pouco, vocês vão prostituí a entrevista. Não, vocês vão, cara... Esse aqui foi treino, velho O Fallen O Fallen vevode Se eu toco um hino Ele vai falar, porra, velho Cheguei no fundo do poço, velho Gaules está tocando um hino por uma vitória Contra a EG, jogando com complete Calma, professor, eu estou aqui, calma Não vou Isso aí não vou deixar acontecer, calma Sou, porra, sou o guardião moral Né, sou o guardião moral Não vai acontecer não, velho Aí, e acabou Tá aí, ó Tá aí